Eu sei que não é a cidade que você mora, professor, mas eu acho que esse foi um debate da Marginal, lá em São Paulo. Eu acho que na Marginal, eu não sei se você estava por dentro nesse debate que houve, porque é muito específico da prefeitura lá de São Paulo, né? Mas houve um debate que lá é muito confuso para a gente que vai para São Paulo. Existem locais que é 50, outros 70, é muito confuso. E eu acho que é um debate mais ou menos desse, né? É um estudo que eles fizeram que quando você diminui a velocidade o fluxo melhora. Você pode falar um pouco sobre isso? Lá na CET de São Paulo, foi feita uma coisa que, para mim, foi novidade, eu não tinha notícias no mundo, que foi diminuir a velocidade máxima aumentou a velocidade média. Parece loucura, né? Como é que você pega uma via que era 60, reduz para 50, a velocidade... É o efeito funil. Isso. Além disso, Chico, o que é que acontece? Você diminuindo a velocidade, a tendência de colisões, elas diminuem. Colisão na traseira, aquela colisão boba, que os dois descem do carro para olhar tal, aquilo ali, 30 segundos, com a faixa travada, você cria uma retenção grande. Então, quando você diminui a velocidade máxima, não dá para afirmar, né? Isso é uma realidade de São Paulo. Mas, com base na experiência da capital do estado de São Paulo, em várias vias, você ganha pouca coisa. A gente está falando aí de reduzir de 60 para 50 a velocidade máxima e ganhar de 23 para 24,5 a velocidade média. Mas é uma questão interessante. Agora, uma coisa é certa, Chico. Instalou, fiscalização de velocidade, morte zero. Instalou, morte zero. Isso precisa ser dito para a gente colocar todos os prós e contras. Ah, mas tem escondido e tal. Inclusive, saiu uma resolução nova, empreendou agora, 1º de novembro, que aí deixou mais transparente, de fato. Por exemplo, na regra anterior, aliás, eu falo na regra anterior, mas os equipamentos que já estão instalados podem permanecer fazendo isso até 1º de novembro de 21. Essa regra de 1º de novembro, agora de 20, é para os novos equipamentos. Explica um pouco, professor, o que aconteceu, qual a mudança dos radares? A mudança é a seguinte. Hoje, o órgão de trânsito poderia, por exemplo, utilizar uma passarela, para instalar um equipamento de fiscalização eletrônica. Ao invés de usar o suporte para um radar, ele poderia usar a passarela e os veículos passarem, pegar por trás. Mesmo que esteja sinalizado. Hoje não pode mais. Não pode ter equipamento em postes, passarelas, marquises, árvores. Isso ficou totalmente proibido. Outra coisa, existe uma fiscalização que é chamada de móvel, que muita gente acha que é aquela que o policial segura. Aquela ali é portátil. A móvel é a que vai na própria viatura. A viatura tem o equipamento e o veículo passando ao lado. Ou seguindo, consegue identificar a velocidade. O móvel vai ser extinto. Se tiver algum operando ainda, vai operar até 1º de novembro de 2021. Mas não se pode mais nenhum órgão de trânsito adquirir radar móvel a partir de 1º de novembro. É super difícil de fiscalizar isso, mas é o que está escrito. O que é que tem de mudança? Eu acho que as mudanças mais relevantes é o fim do radar móvel, os equipamentos não poderem estarem escondidos e nos autos de infração tem que ter agora, agora vai ser maio de 2022, que foi um prazo maior, a foto do veículo logo na primeira notificação para quem usar o sistema de notificação eletrônica. Eu não sei se você está a par disso, o sistema de notificação eletrônica já é antigo, mas ele veio com um novo modelo e a partir do ano que vem, o órgão vai ter, obrigatoriamente, que oferecer. O que é que acontece? Hoje você baixa um aplicativo do SNE, é do CERPRO, do Governo Federal. Você cadastra lá seu veículo e sempre que você for autuado, o aplicativo te fala, ó, avançou o sinal vermelho, cidade de São Paulo. O que é que você faz? Isso eu estou falando como é. O aplicativo é SNE. É SNE, né? É SNE, isso. Mas eu vou te dizer como é hoje e como vai ficar, porque a diferença é grande. Aí você recebe lá, não é a notificação, é a informação. Aí você olha, caramba, passei mesmo lá. Realmente avancei o sinal vermelho. Então você abre mão do recurso e diz lá, quero ser notificado eletronicamente. Aí o aplicativo que te informou, com base na sua aceitação, você abrindo mão do recurso, vai te notificar eletronicamente. É isso que eu falei, que a partir de maio de 2022, se for de velocidade, nessa notificação, vai ter que ter a foto do veículo, até para você abrir mão ou não, vendo o seu veículo. Quando você é notificado eletronicamente, você abriu mão do recurso, 40% de desconto no valor da multa. Agora tem que pagar de forma imediata. Aí eu te pergunto, e a carteira digital que hoje nós temos, não serviria para isso também? Vai ser integrado. Vai ser integrado. Mas por que o SNE não está funcionando hoje, Chico? Porque a lei diz, textualmente, se disponível para o cidadão, os órgãos que optarem por oferecer o SNE. Então, por exemplo, tu és de Salvador, né? Isso. Eu acredito, eu não vou lembrar, mas eu acredito que na Bahia, nenhum órgão oferece. Em Pernambuco, um município, Petrolina. Em São Paulo, São José dos Campos, apenas. Minas Gerais, nenhum município. É muito pouco. Hoje, você só consegue, com certeza, PRF e DENIT, independente do Estado, porque é um aplicativo do governo federal. Só que tem um detalhe, Chico. A partir de 12 de abril de 2021, os órgãos devem oferecer. Esse foi um negócio legal, Ana Lênia. Legal. Não é mais uma opção. Vai estar unificado. Então, se eu tomar multa em São Paulo, eu vou receber a multa no aplicativo daqui. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, do aplicativo é nacional, é federal, mas eu vou receber já o que vai ser comunicado para o DETRAN daqui da Bahia. Sim, sim. Isso já existe na notificação tradicional. A gente chama isso de RENAINF, que é o Registro Nacional das Infrações. Hoje, o país todo está integrado. Se existe um órgão de trânsito lá em Irecê, se ele existe, eu passei lá, cometei infração, a notificação vai chegar aqui na minha casa. Mas a notificação é no papel. E esse é o argumento da notificação eletrônica. É que, toda vez que você comete infração, vai uma notificação da autuação, depois vai a notificação da penalidade. Se você mora em outro estado, o próprio DETRAN vai ter que mandar pelos correios. Então, existe todo um, digamos, um custo e também a utilização de servidores. Se o cara é notificado eletronicamente e abre mão do recurso, ou seja, não vai ter notificação em papel, não vai ter servidor para todo o processo de multa, existe um servidor, pelo menos, às vezes estagiário, que faz a instrução. A instrução é pegar, botar na pastinha, carimbar página por página, enfim. Então, esse é o argumento. É um desconto, abre mão do recurso, muita gente até critica. Na verdade, eu não acho que você vai estar abrindo mão do seu direito de recorrer. Só se isso fosse obrigatório. Se eu não quiser, se eu recebo um aviso, que fui autuado, e digo assim, não, eu não estive, eu não fui lá visitar Chico em Salvador, não. Vou recorrer sim. Então, eu continuo tendo meu direito ao contraditório e à sua defesa. Eu acho que isso ganha-ganha. Ganha o órgão de trânsito, que não vai... E até porque vai ter a foto lá, né? Isso. Vai ter a foto lá. Pode ser um veículo clonado? Pode, mas você tem que comprovar. Mas, geralmente, você fez a cagada mesmo. A pessoa fez a cagada e tá lá, ó. Tá lá, no tempo de correr. Tchau, sim. Tá lá, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.